Vamos Lovar a Deus Cantem, louvem lá nos céus Nosso Deus e Rei Jesus Exaltado seja Deus Santo, Santo Exaltado Seja o nosso Deus e Pai Exaltado Para sempre o exaltai Cantem, louvem lá nos céus Nosso Deus e Rei Jesus Exaltado seja Deus Santo, Santo Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos invocar seu nome Vamos adorar a Deus Louvamos-te a Deus Vamos dar louvor ao Senhor Levantemos nossas vozes em seu louvor Vamos dar louvor ao Senhor Levantemos nossas vozes em seu louvor Exaltado Exaltado Seja o nosso Deus e Pai Exaltado Para sempre o exaltai Cantem, louvem lá nos céus Nosso Deus e Rei Jesus Exaltado seja Deus Dias Santo, Santo Dias 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 E Dias